Tem alguns homens que são muito tímidos, não sabem o que falar pra iniciar uma conversa. Tem aqueles caras que conversam tranquilamente, mas o papo deles não vai pra frente, não leva a lugar nenhum. E tem aquele cara que consegue conversar, é extrovertido, consegue sair com a mulher, mas não sabe o que fazer pra ela gostar dele. Então, pra conquistar uma mulher, você precisa de três coisas. Primeira coisa é ser natural na conversa. Quanto mais natural você for, sem demonstrar desespero, nem ficar nervoso, mais a mulher fica à vontade perto de você. Eu vou dar alguns exemplos aqui de algumas formas bem simples e naturais que você pode usar pra iniciar uma conversa com uma mulher. Primeiro é o oi. Oi! Apesar da simplicidade, é impressionante como um oi com confiança traz bons resultados. Não adianta você ter aquele oi, baixar a cabeça, tímido lá, não. É um oi confiante, olhando nos olhos e sorrindo. Se você for tímido e tiver muita dificuldade de começar, eu recomendo que você comece a dizer oi a pelo menos cinco mulheres por dia, que já vai ser um bom começo. Comece falando oi pras mulheres aí, que você vai ver a sua evolução. Outro exemplo pra você iniciar a conversa de forma natural é Olá meninas, tudo bem? Vocês podem me dar uma opinião feminina? Mulher adora ajudar os outros. Quando ela estiver em grupo ali, tá em três, quatro meninas, você não vai estar dando em cima delas. Isso, além de você ganhar mais confiança, você pega intimidade com as meninas. O próximo exemplo é Ei, o que é isso que você tá bebendo? Ou o que é isso que você tá comendo? Ah, você tá gostando da festa? Pra uma festa, ou qualquer lugar que esteja reunido várias pessoas, faça essa pergunta. E assim que ela te responder, você tem que ter uma história pra contar, um abridor de conversa, pra vocês conversarem. Isso foi só um abridor. Olá, o que você tá bebendo? Ah, o que você tá comendo? Ah, tá gostando da música? Um abridor, você entende? Pra você continuar a conversa. E você tem que lembrar que o que sai da sua boca representa apenas 7% da sua comunicação. O resto é linguagem corporal. O modo como você anda, o modo como você se comporta. Então, eu espero que você tenha entendido esse primeiro ponto, que é ser natural na conversa. Vamos passar aqui pro segundo ponto, muito importante. Se você estiver gostando, já deixa o seu like. Aqui é sem enrolação, então eu espero que tá te ajudando aí, de coração. A segunda coisa que você precisa pra conquistar uma mulher é Ser um homem decidido. Quem é a mulher que aguenta um homem indeciso, que não sabe o que quer da vida? Não sabe o que fazer, não sabe o que comer, não sabe onde quer ir. As mulheres gostam do homem decidido, cara. Um homem que sabe o que quer da vida. Então, sempre se mostre inteiramente ligado no que tá acontecendo. E que você sempre tem uma carta na manga. Se algum imprevisto acontecer, você sempre sabe o que fazer. Sempre sabe onde ir. Sempre sabe onde vai levar uma mulher. Sempre sabe o que é melhor pra ela. As mulheres adoram perguntar pros homens o que eles querem fazer. E você tem que ser um líder. Você tem que tomar a liderança. Se você for bem e tiver uma resposta pra tudo, com certeza ela vai gostar de você. A terceira coisa muito importante é não ficar na cola da mulher. Como assim, Cauê? Homens que ficam na cola da mulher 24 horas no pé dela, são facilmente esquecidos por elas. Porque não dão tempo pra ela sentir saudade. Ela não vai ter tempo de sentir saudade de você, porque você vai estar sempre em cima dela, igual um cachorrinho. No meu livro Receita da Atração, eu explico exatamente o segredo pra deixar a mulher gostando de você. Basta seguir os passos simples, cara. O livro é em PDF e você pode ler pelo celular. Se quiser, veja o link aí na descrição. Saber exatamente o que fazer pra atrair e conquistar uma mulher é uma arma poderosa que todo homem deveria ter. Já experimentou acreditar em você? Tente. Você não faz ideia do que é capaz. Eu espero que você tenha gostado desse vídeo. Compartilhe com seu amigo. Meu nome é Cauê e eu tô aqui pra ajudar você. Um grande abraço. Tamo junto. Tchau. 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 Tchau.